Ai, Dona Jo. Nossa, a mesa de café da manhã tá maravilhosa, né, Dona Jo? Aham. Parece até de novela das nove, assim, da Globo. Mas... Mas eu tô tão triste que tô até sem fome. Ô, Finginando, tá barocochosinho chorando uma hora dessa da manhã? Ah, tá, porque tem que marcar a hora pra chorar? Tem que marcar a hora agora pra ficar triste? Beleza, eu marco então cinco da tarde amanhã pra não atrapalhar o seu dia, tá? Calma. Aqui, senta. Vamos comer alguma coisa e aproveita e você abre o seu coração e me conta o que está acontecendo com você. Dona Jo, a bicha comeu, tá muito mal de vendas. Olha só, acabei de fechar o balanço. E aqui? Só vendi um chaveirinho esse mês, Dona Jo. Não foi nem uma peça de roupa, é muita humilhação. Fergiraldo, que isso? Você não pode desanimar. O comércio é assim mesmo, meu amor. Você sabe muito bem o perrengue que eu passei lá no Meia, no começo da pensão, até as minhas quintinhas virarem sucesso. Não, mas comida nunca sai de moda, Dona Jo. O ovo colorido vende até hoje. Entendeu? Moela com batata é fashion entre os bebuns. É, mas olha, a moda também é uma questão de gosto. É, ou de mau gosto, né, que é o seu caso. É isso mesmo que eu entendi? Você está me destratando. Ah, perdido. Não, 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 Dona Jo, desculpa. Desculpa, Dona Jo. Ai, eu estou péssimo hoje. Eu estou mais azeda que bala de tamarindo com limão. Olá, olá, que tal? Buenos dias. Olá, olá, olá. Que saudade. Que bom que você chegou, né? Porque Ferdinando está péssimo, agressivo, deprimido. O que passa, chiquitita? Está carentita? Eu posso ajudá-te. Já sei. O coração que não vê, o coração que não sente, o coração que te miente, amor. Parou. Não é nada disso. A bicha comeu não está indo bem, cara. Estou flopada esse mês. Ai, Ferdinandito. Eu vim aqui exatamente para fecharmos um mês. Ah, mas eu já fechei. Já fiz aqui o cálculo do seu lucro. Vim até te entregar. 25 centavos pela venda do chaveiro. Ai, caralho. Está certo isso? Ferdinandito, o mês passado nós vendemos horrores. Pois é. A moda é assim. Um dia a gente está in, no outro a gente está out. Então, se estamos out, temos que fazer uma nova coleção. Isso! Trabalho chama trabalho. Dona Jo, a senhora é muito sábia. Sou? Eu vou pedir para pai e painho fazer um trabalho espiritual para mim. Ah, não foi bem esse o trabalho que eu falei. Mas já ajuda. Ah, não. Porque essa maré de azar com certeza são essas bichas querendo apagar o meu brilho, entendeu? Mas eu vou apelar para o espiritual. Ferdinando, maricão, é melhor nós botarmos energia na nossa nova coleção do que engrandices. Amor, primeiro, respeita pai e painho. Segundo, respeita minha fé. E terceiro, a gente não tem dinheiro nem para fazer uma roupa de jornal, se a gente quiser, tá? Nem um pedacito de pano. Nem um lencinho para enxugar minhas lágrimas. Agora deixa eu ir que eu vou ligar para pai e painho. Ó, beijos e luz para vocês, tá? Agora devolve e fica na escuridão. Tadinho do Ferdinando. Ele está desorientado. Desorientado estou, dona Jo. O que eu vou fazer sem a plata? Espera aí. Você está querendo me dizer que não tem dinheiro? Mire-me em meus olhos. O que você está fazendo com o dinheirito que ganhas para tomar conta da minha pensão? Dona Jo, eu pensei que eu ia ganhar dinheirito hoje. Aí eu fiquei desequilibrada, louca. E gastei tudo com caipirita essa noite carioca. Dona Jo, eu preciso de um aumento. Aumento? Ah, fala sério, né? Como é que você acha que eu vou te dar aumento? Primeiro, que o que você ganha já é bem justo, tá? Pelo seu trabalho lá. E outra, meu amor, a vida aqui no Leblon é caríssima. Eu não tenho como te dar aumento. E como eu vou pagar minhas dívidas? Os cartões de crédito? Os boletos? Sei lá. Estou encerrado. Ai, Alejandro. Pelo amor de Deus, não podes ficar assim. Ai, que linda de sotaque. Ai, obrigada. Escuta-me, escuta-me. Tem que arrumar algum dinheirito para somar ao seu salário. Fica de olho porque é uma oportunidade ai de aparecer. Gostou? Beijo, querido. Oportunidade. Deus mio, que oportunidade será esta? Tchau.